E aí E aí E aí Lembra da levar o passado aí já que mil meu Deus o Petrus ele falou que tá rolando juros já de um ano em um ano tem pra dois anos já vai fazer dois anos já pô não o do Carmo não é agiota é um idiota mesmo ter dado um videogame sem ter paz que isso Kim rapaz que isso Kim o louco o cara não manda nem dinheiro pra conta tá revoltado hein o louco o louco amigão é dá um videogame e o cara não manda nem dinheiro na conta a pauta dessa coisa aqui tá tá todo mundo com áudio incluído pois inclua áudio tá incluído já tá incluído já põe áudio 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 podia ter ficado sem essa hein mano é é fazer o que mas eu tá esperando essa última que morre ele vai me pagar eu tenho certeza que ele vai me pagar primeiro ele tem que comprar o celular da mulher já falei ele vai me pagar um dia quem sabe um dia ele me paga aí né dois anos faz irmã se eu soubesse que o carmo queria dar o vídeo a alguém mandava o meu endereço pra ele o do carmo de assassino já passou aqui ó pior que é verdade viu Kim podia ter mandado pra você pra dar de graça o do carmo já tá na casa já já passou podia ter mandado pra você viu Kim o do carmo tá aí por aí hein ele você não chega no outro tem um pra baixo aqui ó quem tá com drone no time não aceita que vagabundo do caralho está bem na porta tá bem na porta em frente é mesmo uminker oi 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 o Ok, vamos lá fazer o vídeo. A luz tá aparecendo aqui, amor? Ó o do karma, vai de tank do karma Vai Lógico Que merda, que merda Minha terrestre Vem vira do trono Ai Eles sabem onde eu tô Hostis desfistados Oia Tão atirando, mas que porra Ia cair os dois, ia cair os dois na trap do karma estourou a trap Eu tô jogando segurança, seu trouxa Mas ia cair os dois Como ia cair os dois, mano? Se eu estourei a trap? Não, o flechinho tava levantando Pô, ia cair o Leon e o Ghost Se você não tivesse... Tava atrás, ô Tava atrás, não tava no corpo dele a coisa Não tava no corpo dele Não tava no corpo dele não, pô Tinha passado ela Isso petrúcio é um bosta, nem logou ainda Graças a Deus se ficar demorando aí vai entrar outro na sua vaga um tanto de convite que já foi o caça em ele meninas por favor diz na área o pabra tá mandando mensagem lá esse pabra é um bosta que eu sou fraco que é isso amigão o o o o o o o o o E aí Ombanguarda A granada dola putas Cuidado com o mal do carma Volta, volta, volta Volta, volta, volta Espera, me deixe pôr a mina Me fudir aqui, estão atirando? Granada, toma isso Vou encurralar, me pegar Ah, Deus, tô sangrando Tá sangrando, tá sangrando Sangrando Aliados eliminados Perdemos o objetivo E aí Bora equipe, bora equipe Bora Bora Agora vim com bolinha Só pra clicar Pique, pique, pique Pra ficar mais um monte de carapanã É o lula, pô É o PT 13, meu fruto É o lula, pô É o lula, pô É o lula, pô É o lula, pô É o PT 13, meu truto Daqui a pouco o Bolsonaro entra no grupo É o Fernando É o Bolsonaro É o Bolsonaro roxo Cássain e eliminem as portas luxus na área Olha o carro, esse cara está entrando aí, mano. Não, está aqui, um a menos. O do carro. Drone no ar. Tem dois por aí. Fazendo o que aí, Petrus? Os caras estão tudo lá, Petrus. Vou colocar a mina para os nossos amigos sicários. Vai lá ajudar o Quim, Petrus? Ih, Quim, o cara vai te matar na bicuda aí, ó. As costas lima, as costas lima, aqui lima, aqui lima. As costas lima. O Petrus está perdido, mano. Os caras estão lá, tudo no corpo do Quim lá. Vamos 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 lá. Vai me marcar aqui Acabou a munição Acabou o jogo Acabou o jogo Acabou o jogo Acabou o jogo dele Só ficando aí Ele vai tentar levantar Levantou O inimigo está nos investigando O inimigo está nos investigando Aqui, aqui, goste Aqui, goste Está aqui, está aí Ele se vim prendendo 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 Em cima, em cima, em cima Ele jogou trap Cuidado, jogou trap Jogou trap Ele está te atrai Tavou porra O inimigo está ligado Eu falei, acabou o jogo Esse aqui tá muito Tá muito ousado Tem que respeitar a história dos caras, né? Do Carmo, você fica partindo pra cima aí, velho Sozinho É que acabou a munição na hora que eu fui pra cima do Kim Eu fui trocar de pinto Fui pra colocar pistola Eu atirei nele e tava carregando Eu corri e não carrega Não carrega correndo, né? Isso é errado Isso é que o Noia tava na porta da casa dele, né? O traficantezinho de homem Uma hora que não é A gente pega o fogo Cai um avião na casa dele E todo mundo sobreviva Caralho, que isso, amigão? Que isso, você? Que isso? Escorrega no banheiro e bate a cabeça Amigão, não pode falar isso não, amigão Que isso? Que isso? Que isso? Amigão, não pode falar isso não, amigão 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 Obrigado. Tem um recruta aí, viu? Tem o que aqui? Recruta. Deve ser o do Carmo. Eu tenho uma petrúcio. Pode até me deixar morrer. Estou sob fogo pesado. Estou sob fogo pesado. Estou sob fogo pesado. Estou sob fogo pesado. Mino terrestre. Tá insistindo que esse bonequinho não é, Pezão. Opa, opa, opa. Entrou aí na casa. Entrou na casa aí, Pezão. Quem foi Caio, né? Não sei. Não sei. Ei, cuidado com a granada de flecha. Tá atirando em mim, mano. Não sei. Bota pra sangrar aqui. Tô suprimido, pô. Tô suprimido, pô. Cadê você, Leon? Tô aqui, ele vai da torre, pô. Se eu subir aí, eu vou morrer, velho. Tô suprimido. Ganada, tome isso, cuzões. Tô suprimido. Opa, chuta, 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 chuta. Morre aí, minha trota. Morre aí, minha trota. Alvo abatido, porra. Merda, me acertou. Morreu. Morre aí. Até um bosta mesmo, né? Nem. Até um merda, cara. Cê, cara. Fala, cara. Vou snipe nicho da porra, cara. Meu Deus, quando o Fernando entrar vai ter dois Fernando na partida. Dois bosta. Achei que era eu que tava de trap, do cara? Era o que, pô? Kim? Ei, pezão. Oi. Mas deixa eles ganharem essa, pezão. Porque eles vão querer puxar, gente. Vixi. Vai, do cara, cê tá fazendo um monstro aí, do cara. Cê tá fazendo um monstro. Caralho, monstro. Isso é bullying. Esse... Esse é um monstrinho creque-creque. Esse daí tá um monstrinho mesmo. Cê tá fazendo um monstro, Carvalho. Fazendo um monstro, velho. Ai, cara. É isso, amigão. Caçem e eliminem as forças do desastre. Dá comida pro cachorro, caralho. As forças do desastre que eu vou comer. As forças do desastre que eu vou comer. Dona comida pro cachorro. Mas a ver. É. Por desastre que ela meia. Passem. Eu quero ver você me suprimir, viu? Mata o cara, caralho, ué? É, mano, de HC-4, mostra a bunda pra ele, sei lá, mano Capitando o sinal da torre de reconhecimento, estará ativo em breve O cara não tá rodando ali atrás, não sei de quem O inimigo não pode mais morrer Meu Deus do céu Só usar casa Minha casa, minha velha, não basta o Léo que é aquele A minha casa, a minha vida Janeda, vamo pro inferno Acabou o jogo 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 Tem que respeitar os caras do cara Olha os dois aí Olha os dois aí Olha os dois aí Olha os dois aí Acabou o jogo Acabou o jogo Quase perdemos, meu troto Quase nada, meu tuto Tava aí, acabou o jogo Acabou, tiramos, minha casa, minha vida Já era Minha casa, minha vida morreu eu já era mas eu falei para o pezão para a gente deixar em vocês ganharem que não vocês iam puxar é verdade 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 é o pezão pezão lixo agora sim agora aqui volta para o seu morteiro aqui volta para o seu morteiro aqui na e viu como ele se o primeiro tem bater dois suprime o que isso e do campo ficou na rocha ali saber o que fazer não fui pegar a cor o gosto já tinha me dado uns tiros eu achei que eu tava com o trap se eu tivesse com o trap ele ia ficar lá na parede imprensado mesmo que isso amigão tá usado hoje em que isso tá meio brutinho que que tá acontecendo meu amigo que isso meu amigo agora é para ganhar o pezão que tá com a gente meu deus do do céu não faz bosta nenhuma esse merda mano tô zoado merda lá vai a granada de flash granada toma esse granada anda 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 ele é história tão atirando mas que porra Eu vou encurralar... Tá vindo... Tinha vindo... É só um tiro, demônio. Tem que ir. Toma! 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 Vai se fuder! 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 Brinca com o pezão não, caralho! Cara, hein! Caralho! Não importa, mano! Aqui eu faço o pé de... Eu faço o pé nas costas! Meu céu! Ele nunca te chutou, mano! Você deixou esse bosta te chutar, mano! Lima tá marcado agora! Fiz marca de cavalo nele! Ô, louco! Fiz o pé no seu bumbum, cara! P de pezão! Não! Você só atirou pro alto! É! Parecia que você tava atirando chumbinho, pô! Ei, Kim! Escolheu classe não, Kim? Não, Kim! Falou aqui! Tá pipocando o seu fone aqui! Aham! Eu sei! Travou o jogo? Pra ver! Eu saio daqui! Tá na tela preta? Aqui já entrou no jogo! Não! No começo do... Tá... Como ele estivesse escolhendo a partida! Aqui já escolheu o personagem! Esperando só você carregar! Eu espero! Sey, Petr Molec também eu tô ruim, mano! O putisto velho! a televisão de 60 polegadas não chega nada 60 não 90 90 pega a sala toda dele né a sala é dois metros não sei para que ele comprou uma tv de 90 polegadas a se for que é pai né para o meu boneco para o meu boneco pensei que tinha que deixar a gente ganhar deixou a gente ganhar essa também que não não parou meu boneco mesmo gravou aí eu queria jogar a granada não eu não consegui para ver eu joguei uma granada de flash sua posta sua posta é bom ferrou né amigão quando o fone de ouvido é tudo mano se fudeu trouxa 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 se fudeu se ó ó ó ó ó deixa a gente ganhar também que essa daí ou não não meu boneco travou mesmo eu queria correr não consegui nem correr mesmo eu travo meu boneco mesmo mas porque começou muito tarde aqui no jogo depois de vocês é quando eu comecei já tem que aparecer a papel mano é o tanque nunca viu tem que aparecer para fácil assim mano pior do que assassino o tanque morreu pior que assassino o tanque mano Deus do céu cara nenhum assassino mais desse jeito aí e merda é só um bosta mano o que tá jogando meu jogo com certeza aqui só pode ser jogando meu jogo com certeza meu amigo com certeza meu amigo você viu o negócio da estratégia né já escutou no ouvido já jogou mano um granada de flash no chão amiguinho passou correndo na granada de flash deitou e tomou viu é que tem tudo calculado o gosto não é assim bagunçado é foda a gente tem que tentar chutar tem que matar no tiro mesmo se a gente vai se matado no tiro você tinha que matar a mulher desligou o videogame desligou a tv é um lixo mesmo né mano mulher desligou a tv mano que lixão mano olha que lixão mano o petrulho seu é um bosta caiu sob pressão é um merda cara a trabalhar é um lixo cara vai dormir agora petrulho seu é um bosta a timbora carniça vai olha lá ela falando olha lá olha as músicas brega do cara aí nesse lugar se nós pudesse eu matava todos esses nordestinos olha o pai pai olha o pai pai olha o pai meu se arruma se arruma se arruma caça aquele menino a força ordinária olha tem pedrão olha tem parte mesmo oi vamos ficar lá no final do mapa oi vai falar escutando fica no final do mapa oi escutando fala escutando oi 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 e oi Tira o pezão de novo Eu vou voltar pro final do mapa de novo Tava um assassino Morreu? Capitão, sinal da morte de frequência estará ativo em breve Tá bom o jogo Tá ali em cima ali, ali em cima ali, ó Nossa, eu vou ali Temos minas antipessoal aqui Olha, 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 olha Mano, eu gosto também Você tava na câmera dele, cara? Você viu a dancinha? Tava, 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 tava Passei na frente dele e ele tipo, ó, mira Nem me viu Mas o que que você tava fazendo no final do mapa ali? O que que você vai jogar aí? O Petrus vai jogar aí? Tá, pô, eu tô tirando o grupo, mano Tô escutando essas minhas caídas Quê? Tchau, tchau, tchau Obrigado 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 Caralho Cadê os cara? Tá bom esse personagem aqui, não tá bom, Pedrão? Que? Esse aqui tá bom, não dá pra jogar com ele, não tá? Isso aí dá. Esse aí do carro não aguenta, não. Ó, o Kim pegou o sapato doido, cara. Isso? Será? Talvez o do carro chutar o lima, cara, só pelo amor. Isso não tem mais graça, não. Mate embora, seu bicho. Cadê o nascimento agora? Orlando? Barinha? Drona e limine a forza do jornal. Drone, amigo, sobrevive. Vou sair do 15h amanhã Ó, vai tirador lá Ande lá Vai tirador Não, bosta ainda vai falar que é o melhor atirador Tá aí, tá aí Ali, passou, passou, passou Tô aqui, aqui, aqui Granada, anda Estão atirando, estão atirando Ei, temos minas antipessoal aqui Deixe uma merda ali que pisaram lá na merda Estará ativa em breve É só tu, pezão Levanta lá, pezão Mas você morreu também, filho? Morri também, cara Pisa na merda junto comigo lá Eu não vi não Tá perto dele, eu morri junto com ele Isso é couveiro ali, velho Pois é, me levanta lá, me levanta lá Me levanta lá que vai ficar lá, hein Ele vai ficar, hein Vou pegar o mostro em cima dele Vai dar pra passar, hein Deixa eu levantar, hein Deixa eu levantar, hein A torre de requerimento está online O que é isso, pezão? Ótimo trabalho Na mão, mano Tiro na mão, na hora que estava descendo a granada A mina, mano Mas eu já tinha colocado a mina, né Na hora que estava descendo ele atirou O que aconteceu ali, pezão? 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 Tô prontos O que aconteceu ali, por causa do que a gente ganha O que eu fiz? Isso é o que eu perdi, pessoal O que aconteceu aqui é isso O que aconteceu ali, nos meus amigos O que aconteceu aqui é isso O que eu tive? Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau O que é isso? Olha, certo, o cara colocou você para sangrar. Está ali, está ali, está ali, está ali, vou ter que ir embaixo aqui. Está ali, está ali. sim Granada, conveniente com o leiroz O que foi? Viado mano, na hora que eu escutei Parabéns, parabéns Parabéns Peguei Comissão andada Pela luz Eu vou lembrar que você passou aquele dia também Sou eu Boa Ou não Aliados eliminados Perdemos o objetivo Deixar ganhar um kill né Deixa eu levantar Tava de você gostei Quando você tava na outra pedra atirando nele Pensei que você tinha me visto e fiquei parado um tempo Pensei 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 Joguei uma granada de flash Vou botar em cima da casa ali Boa Acabou o jogo Acabou o jogo Ele já veio com a flash na mão Olha lá, no meu corpo lá, passou ali Subiu em cima do meu corpo Te vi ali Granada Peguei Capitando o sinal da torre de reconhecimento estará ativo em frente O cara tá brincando Vai lá Jogando a granada de flash Jogando granada de flash Corre, 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 corre Atras de você, atras de você Vira, vira, atira, vira, vira, atira Resta um artigo, vamos a cada um Pô do campo, tá indo aí Passou aí, tá indo aí Tá indo aí pra trazer O Kim tá aqui, o Kim tá aqui Tá por cima aqui, subiu, subiu por cima Subiu no meu corpo Boa, boa, pega aí, boa Pega, pega Olha aí, olha aí Tá bom, Goshi, tá bom Ele ia te suprimir Ele ia tava te suprimindo Vem assassino, vem que vem correndo Vem, vem viado É, fraquinho, eu empreguei isso Olha, fica assim não Cadê o bosta do Fernandinho Ah, Gigi também Depois fica chorando na semana Pro personalizar Não, meio bugado não, Didox Ele é bugado, esse assassino do outro lado Bora, entra aí, seu viado Tá faltando um Ei, Pedrão 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 Oi O time do Carma é igual o time do Andy, porra Só fica lá dentro esperando, a gente vai invadir ele Negativo Isso aí, vamos ficar aqui atrás agora Isso, fica aí atrás Fica aí, bora Quando os caras falam, vamos ficar lá atrás, é porque os caras vão ruxar Isso Entra aí, Didox, seu bosta, pra jogar Não, não, não Pelo merda Ainda vai ter que buscar lá atrás, hein Ainda não, minha mano Caçem ele em minhas forças urbind Bowser esse lima é um bosta mesmo, meu deus tá lá chutar ele do caminho, tá lá no final offline deixa sem passar tá aqui ó tá aqui ó pode jogar pode jogar, ele tá aí, ele atirou em mim, ele tá aí suprimido mano oi gente, bora gente bora Leon demorou Leon demorou pra pegar agora eu vou ficar lá no final do mapa eu te falo a gente vai ter que ir atrás do Andy e do se achote o lima vai ser expulso por inatividade, tá parado de recruto meu perdão oi a gente vai ter que ir atrás do Andy e do se achote um é atirador outro é o vim de tanque oi é melhor até matar do lima lá que ele vai ser expulso na atividade mas ele nem responde o que que ele tá falando dela, foi bem no banheiro né eu tô indo no banheiro oi 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 Fazer a dancinha do acasalamento com ele Fazer a dancinha Podia dar uns tapas na cara, né, mano Ele tá aqui, vocês tão pegando a torre por que, mano Ele tá do lado... Vai ganhar a ponta, ele quer ganhar a ponta Cadê você, cara? Vai logo, ele voltar e você vai matar o Augusto Tem que filmar essa, vai pro canal, hein Vai, pegão, vai, pegão Que isso, amigão? Eu não entendi nada agora Que isso, amigão? Amigão, que isso? Perdeu a chance de fazer um vídeo da hora Personalizado? Nós estamos jogando desde as 5, mano Personalizado? É, filho Falou Hum, não é, mano Cadê o Augusto? Cadê o Augusto? Olha o Jean, o Jean tá no começo, chama o Jean ainda Meu Deus Eu vou sair do Augusto Eu volto aí, daqui a pouco mais tarde Valeu o Augusto Sai o Augusto também, já era Mas o Fernando tá vindo aí Era o D-Dogs, liga pro D-Dogs aí, ele tava falando aí Puxa Fala aí pra ele vindo Peraí, o Fernando vai entrar, não sai não Não, já puxa, outra aí Joga uma vocês quatro, se faltar uma eu entro aí Ah, então vamos pro lobby lá, ó O Jean ainda não tá, vamos jogar lá Pera, não se f*** Acabou a personalizadinha Boa